Vai surgindo o sol nas colinas Emitindo seus raios do alto Aquecendo este chão tão querido De passante Francisco Morato Na batalha do cotidiano Nunca foge de seu ideal Pois é este o lema que ostenta Condenou-do de seu pessoal O eslogan de sua bandeira Que foi dado por gente capaz É cravada com letras de ouro Cidade do amor e da paz Nos longínquos tempos distantes Há um presente que eu quero bem Quando dou ainda esperança Da saudosa e querida Belém Segue firme o passado heróico Sem temer o que der e vier Na batalha em busca da glória Não recuas um passo sequer Passa o tempo e vem novo dia Nasce a planta e brota a flor É morado seguindo tão firme Irmanando no sangue e suor Tenho orgulho de ser moratense E em sua terra viver O teu nome pra mim é sagrado Te amarei até morrer 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 Te amarei até morrer